Olha o ataque de canhota da Leila, bola boa. 20 a 11. Ainda com várias oportunidades para definir o sete e a dupla de verde. Juliana e Larissa forçaram o terceiro e decisivo. Terceiro no tiebreaker de 15 pontos com a necessidade da vantagem de dois. Sacou o Leila. Olha o levantamento da Larissa para a Juliana, atacou lá no fundo, cobriu o Leila na Paula, trabalha o contra-ataque, tem a chance de mais um ponto. Leitou para o pé, a Juliana não conseguiu. Péssimo segundo ponto, 20 a 12. Tem oito oportunidades para definir o sete. Dupla de verde, Juliana e Larissa. Recebeu o Juliana, Larissa ajeitou o levantamento, Juliana, atacou no fundo e jogou para fora. Desce no terceiro ponto. 20 a 13. Ainda tem sete oportunidades para definir o segundo sete, Juliana e Larissa. Apenas uma bola. O duplo precisa virar, hein? Larissa fez o levantamento, Juliana... Bola fora! Mais uma bola fora. 20 a 14. Ainda tem seis sete points. É, são erros de desconcentração, até por conta da vantagem que é muito grande. Dois erros bobos da Juliana, vamos colocar assim. Mas provavelmente Juliana e Larissa deve fechar esse sete e levar o jogo para o tie-break. Sacou o Leila. Olha a Larissa, fez o levantamento, Juliana atacou o botão no chão e definiu. 21 a 14. Juliana e Larissa vencem o segundo sete, empatam o jogo 1 a 1. A decisão dessa etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai para o tie-break no terceiro sete. Sport TV, o canal campeão. Sport TV, a decisão feminina da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Jogo empatado, 1-7 a 1. Vamos para o tie-break no terceiro sete. Começa no saque Ana Paula. É o saque da Ana Paula, complicou a Juliana. Larissa partiu atrás, mas não deu. Começa bem a dupla de amarelo, 1 a 0. Larissa ficou bronca na Juliana ali, ó. A Juliana é sacando a Ana Paula. Juliana recebeu. Larissa faz o levantamento. Juliana vai para o ataque para virar. Empata o jogo 1 a 1. A Ana Paula começa decidido, partindo para cima da Juliana. Um saque, forçando muito saque. Hoje está diferente. O lado esquerdo do vídeo em casa é o lado bom para sacar. O lado da Ana Paula e a Leila agora. Sacou, Larissa recebeu. Lá vem o ataque da Ana Paula, defesa da Juliana. Larissa chegou na recuperação. Juliana atacou por cima. Aproveitando o contra-ataque para fazer o segundo ponto. 2 a 1. Você tem a repetição aí da jogada. A bola está em jogo no saque forte para cima da Ana Paula. Terceiro ponto de Juliana e Larissa. 3 a 1 nesse terceiro set. Excelente saque da Larissa. A Ana Paula acho que saiu um pouquinho da posição dela, até por excesso de vontade. Tentou passar uma bola, estava mais para a Leila. Acabou errando o passo. Um saque curto demais da Larissa, ficou na rede. Segundo ponto de Ana Paula e Leila. 3 a 2. Agora a intenção era muito boa, né? Essa bola passa e é complicar a recepção do outro lado. Sacou, Leila. Juliana recebeu. Larissa faz o levantamento. Juliana vai para o ataque. Deu defesa da Ana Paula. Leila, contra-ataque da dupla de amarelo. Ana Paula, no toquinho. Larissa tirou a mão. Larissa se complicou a Ana Paula. É o quarto ponto para Juliana e Larissa. 4 a 2. Contra-ataque com vários erros. Primeiro, a Leila não conseguiu acertar o levantamento para a Ana Paula. Na sequência, Juliana sai para fazer uma cobertura da largada. A bola passa de primeiro e surpreende a Ana Paula. E essa última bola não tinha como a Larissa tocar nela. Macar de 4 a 2 no terceiro sete para Juliana e Larissa. Mais para você, a Leila. Sacou, Juliana. Recebeu, Leila. Ana Paula de segunda. Bola boa, Ana Paula. Terceiro ponto. 4 a 3. Linda a bola da Ana Paula. Uma bola de segunda que ela faz com convicção. Se ela hesitar um pouquinho, enfrenta uma das melhores jogadoras de defesa do mundo, que é a Larissa. Tem que ser com convicção mesmo. Ana Paula sacou. Larissa recebeu. Juliana faz o levantamento. Larissa ataca, toca no bloqueio da Leila. Cobriu a Ana Paula. Leila tem o contra-ataque. E com muita habilidade botou no chão. Tudo igual, 4 a 4. Que bola da Leila. Que categoria. Ela, como ela encontra uma pequena jogonal, surpreende completamente a Juliana, que não esperava uma bola tão arriscada da Leila. Saque da Ana Paula. Olha a Larissa fazendo o levantamento. Juliana, espetada ali pela Leila. Jogou por cima da Leila para fazer o quinto ponto. 5 a 4. Saque da Larissa. Saque para cima da Leila. Teve que correr a Ana Paula. Ajeitou para a Leila. Veio para a Juliana. Veio mais para a Juliana. Essa bola, sexto ponto da dupla de verde. 6 a 4. É nesse tie-break que está sacando muito a Larissa. Mais uma vez fez um bom saque. Que complicou completamente a vida da recepção da equipe da Ana Paula e da Leila. Na sequência, a Ana Paula não conseguiu arrumar o levantamento. E a Juliana, muito atenta no bloqueio, matou a jogada. Saque da Larissa. Sacou o Larissa, sacou na rede. Ponto de graça de 6 a 5. Sacou o Leila para cima da Larissa. Juliana fez o levantamento. Larissa atacou. Marcação do bloqueio da Ana Paula. O 7 a 5. Ponto de 7 a 5. A Ana Paula, quando cai do bloqueio, vê que ela se incomoda com a posição tática da sua equipe. Ela projetou tudo para o corredor. Dava a entender que a Leila estaria fazendo a cobertura do ataque da diagonal da Larissa. Houve um erro de combinação entre as duas jogadoras. com a Juliana. Leila recebeu. Ana Paula faz o levantamento. Leila vai para o ataque. Não teve cobertura da Larissa. Sexto ponto da dupla de amarelo. 7 a 6. Ana Paula no saque. Bom saque da Ana Paula. Para cima da Juliana. Larissa. Juliana vai para o ataque. Tinha a marcação da Leila. Tentou tirar. Jogou para fora. Tudo.